A sua função no Newcastle, espero que essa mensagem chegue em segurança Ronaldinho O Newcastle United está procurando por um líder talentoso para assumir o comando do time E acompanhamos seu desempenho já há algum tempo É um prazer oferecer formalmente a você o cargo de técnico do nosso clube Será que Ronaldinho Gaúcho vai trocar os lobos pelo bilionário, trilionário Newcastle Com o novo shake que está chegando por lá E fala moleque da geração gamer chegando aqui com mais um vídeo da nossa Master League O último foi para ser esquecido, pelo menos a gente contratou um sul-coreano de muito talento Pode ser um novo som aí da vida e vocês viram que eu não tinha visto, cara A gente recebeu uma oferta formalmente do time bilionário do Newcastle com o shake O shake já está aqui, mano, e é uma oferta muito... Ah, cara, é uma oferta de se pensar Uma oferta que qualquer treinador do planeta queria ter Em valores o Newcastle não nos mostrou, cara, mas eles estão querendo a todo custo Vou deixar em off, vocês deixem nos comentários que essa janela ainda não fechou A gente tem muito tempo para responder Mas, cara, eu acho que a gente deveria ficar no Wolverhampton Já que o Ronaldinho tem que mostrar seu trabalho como treinador Conquistando algum título para depois almejar outros clubes aí do futebol mundial Deixa aí sua opinião, já aproveita e deixa o like também se você está curtindo a série E eu prometo que esse time vai voltar ao time que era alguns episódios antes O último foi de se esquecer, cara Oito pontos aí do Tottenham, estamos em oitavo na Premier League Bora para o primeiro confronto Tudo pronto, jogo fora de casa contra o Crystal Palace Juizão autoriza e bola rolando Raul Jimenez, João Moutinho Vamos sair jogando aí com o Johnny Castro Tem o meio de novo com o Haas A jogada pode ser boa Ameaçou o drible e conseguiu na boa Chute forte rasteiro Mas sem direção Aí Jimenez, já gira e toca Dama Traoré Com o Haas, tem passagem ali O toque é bom no João Moutinho Tem mais ainda o BH à frente Domine vem para o meio Rola essa na boa para o Jimenez Goal Goal E para a segunda etapa, caras Vamos ter que arrumar alguma coisa diferente aí para o nosso time Diogo Jota pode entrar Jimenez está seta para baixo Mas o Balotelli é o nosso centroavante reserva E o Ronaldinho está meio, ó Cara, está meio zuniado com ele Vamos colocar o Diogo Jota no lugar do BH para ter um cara descansado E vamos colocar o Balotelli para o Jimenez Mesmo assim, cara Mesmo sabendo que o Ronaldinho está foito com ele Não está gostando Aí João Moutinho As passou Pediu, recebeu Tem ali o Balotelli para fazer o giro Mandou dali Defende o goleiro Essa é nossa Domina Rubem Neves Aí o toque Diogo Jota vai com o Balotelli A devolução, a bomba Gol Do Oberhampton Oberhampton O time não está de caô Os homens vão para cima Os lobos estão uibando forte no estádio do Freestyle Palace Balotelli fez o pivô, tocou E Diogo Jota estufa as redes Duas alterações, né mano O Ronaldinho Gaúcho está iluminado nesse primeiro jogo Aí Balotelli Marcação Opa Canetinha Balotelli está abusado Outra caneta Bola vem na frente Olha o golaço Mandou longe, velho Duas canetas na sequência Ih, caramba Eita Notícia ruim, hein O Razo está sentindo a coxa direita Vamos ter que tirar de todo jeito Para poupar o moleque E vamos colocar quem, velho Está sem alteração Vamos colocar o Sais E a gente deixa o João Moutinho Lá frente de meia atacante É o que está tendo Vamos deixar ele de meia de ligação Mas porém ofensivo E o Valerro está seta para baixo O nosso jogador, o Sais, também está Mas é o que está tendo Crystal Palace desce Vem marcação É o Dorhart Vai pressionando Vai tomando Vamos encaixar o contra-ataque Aí Diogo Jota recebe um bolão De cabeça com Mário Balotelli Vamos esperar a passagem daquele De flash Que é o Adama Traoré E ele já dispara Já chega na linha de fundo Já vem para o corte Vamos passar Vamos que vamos Rola ela no meio Vai Balotelli O passe foi atrás demais Aí lateral já cobrado Diogo Jota Bom, bom, bom João Moutinho Pensa a jogada Rubem Neves Pode bater Daí um foguete Volta de novo Com camisa 8 Trabalha Dorhart E a Dama Traoré Vem para cima deles Deu corte Trouxe no meio Caiu Pediu o pênalti Se levanta a máquina E já vai pressionando Para tomar essa bola Rubem Neves Bom, bom, bom O passe Vai que vai A Dama Traoré Dentro da área Devolveu Pediu o pênalti Segue o lance João Moutinho Balotelli Domina Chuta Forte em cima Da zaga E Rubem Neves Pressiona Saída de bola Do Crystal Palace Tá sem jeito Fim de papo Bom jogo Bom jogo 2x0 Tranquilo Neutralizamos O adversário E voltamos A vencer Na Premier League Com a vitória Aí cara Subimos Para a sexta Colocação Estamos no grupo Que vai para a Europa League Mas a gente sonha É claro No G4 Da Champions Temos oferta Para o goleiro Rude O Aston Villa Tá mandando Mano E é o único goleiro Que a gente tem Já que vendemos O Som de Gart Só que mano Eu vou pedir Para renegociar Essa parada Se a gente conseguir vender A gente puxa um jogador Um goleiro Da nossa base Para a gente ficar Tranquilo Vamos pedir o máximo Que é a multa recisória Dele De 2.227.000 Libras Mais uma grande partida Enfrentando o time Do Liverpool Com ele Van Dijk De capitão Mano Um dos melhores times Da Premier League A gente vai para cima No Molinox Stadium Bola rolando E está aí BH já vai puxando Contra-ataque Bola tocada Boa na ponta Johnny Castro Linha de fundo Levantou Para o Jimenez Dominou Na trava e a volta Vai mano Eu tirei a mão do controle Eu tirei a mão do controle E depois Eu fui correndo Para pressionar o quadrado Para o chute Eu enchi a barra mano Que bizarro Esse gol perdido Não dá para pôr a culpa No Traoré A culpa foi totalmente minha Vamos lá Traoré Bom toque Já tem passagem Vamos lançar Larras A bola é boa Robertson Vai tentando Traoré É um gigante É uma máquina Ganhou e já trouxe Para o meio Tô aqui A batida A defesa A sobra Vai Alexander Arnold Para tirar Para o Liverpool Salah Devolve No Milner Inversão de jogo Com Robertson É perigosa Domina E o camisa 26 Vem marcação Já do Dohart Vamos tomar Vamos tomar Ele toma E é contra Ataque dos lobos Tem passagem Do BH Traoré Viu muito bem Lançamento De qualidade Bruno Henrique Domina Chegou na batida Espalma Ederson Caraca Cadê o espaço Não tem impedimento Roberto Firmino Na cara Na cara do Rui Patricio Salvou O Wolverhampton E acaba o primeiro tempo A gente não abaixa Para time gigante Como o Liverpool Estamos jogando Ofensivo E só não estamos Ganhando Por aquele gol Que eu tirei A mão do controle Fora isso Fora isso A gente está jogando Um futebol Exuberante Contra os Reds Opa Olha só o BH Mano Na pura raça Tomou essa bola Falta nele Segue o lance Vai ter que expulsar Vai ter que expulsar A gente ia armar Um contra-ataque Espetacular O Juizão Só deu cartão amarelo Bruno Henrique Mergulhou Para tomar O passe Do Van Dijk Ganhou Ganhou É do Wolverhampton E vai lá Traoré Vamos raça Tem o João Moutinho Passando A bola é boa A bola é boa Aí tem jogador livre Ali na ponta É o Jimenez Dominou Para lado Para o lado Cara Que domínio foi esse Vai lá do raça E ganha A sobra é no raça Está cansado Está no sacrifício Bolão do Bruno Henrique Dominou Limpou Vai de novo Três jogadores Fazem o sanduíche dele Agora complicou Vai de novo Rui Patrício Nas mãos Nos pés Do Firmino A defesa Quarta Vamos ganhar Essa é a nossa João Moutinho Já deu o toque É bola Para lançar o BH E o lançamento Vem Mas ele está cansado Vamos ter que mexer Vamos ter que mexer Vai acabar o jogo Olha a bola No Salah Gol Gol do Liverpool O Mohamed Salah Camisa 11 Aos 46 e meio O juiz não deu o acréscimo A bola estava lá no meio Ele não acabou o jogo E o Liverpool se mandou A gente estava todo no ataque Deixamos muito espaço Olha só Ninguém marcou o Salah Mano A gente afundou A gente colocou o Liverpool na roda Mas perdemos a partida Inexplicável Cara A falha lá na hora do gol Que a gente perdeu No primeiro tempo Que eu tirei a mão do controle E acabei isolando Também faz muita parte disso Fim de jogo Inexplicável Mais uma partida A gente está azarado Cara Assim como o gol contra Do último vídeo Está sendo agora Só mostrando Que a gente jogou com o Benete E vamos jogar novamente Porque o Valerro Está machucado Ainda seis dias Para se recuperar Da lesão Se bora então Para mais um jogo Dessa vez Fora de casa Contra o Oldford Bola rolando E para cima deles Overhampton Raul Jimenez Tenta escapar Tocou no raspe Pediu devolução A bola é boa É milimétrica Adiantou dentro da área Está o BH Mandou por cima Para fora Inacreditável Esse gol perdido O nosso time cria Cara Está criando Mas o azar Também é demais Olha onde passou A testada Do Bruno Henrique Vamos lá Jimenez O toque no Traoré Vai acabando O primeiro tempo Baines na marcação Ele já puxou Ele vem levantando Ela na boa Raul Jimenez Gol Do Overhampton Raul Jimenez De cuca legal No cruzamento Maneiro Do Traoré Na qualidade Levantou E ele testou Na trave O goleiro Toconelli Ela estupa As redes O Oldford E vamos que vamos Para o segundo tempo Traoré Domínio toca Jimenez O bolão Para o BH Linha de fundo Não tinha quase ninguém Na área A gente gira A gente toca Raul de novo Gol Do Do Overhampton É dos globos É do artilheiro É do centro Amante O matador Aúri Mendes Mais um de cabeça Aí cara Vai entregar Essa paçoca O toque no Traoré Domina E bate E manda de biquinho Vai entrar Essa bola Chega Bruno Henrique O goleiro Foster Fica com ela E caramba Sobrou de frente O Oldford Vem tentando Cercar o time Do Overhampton A gente não vai Dar mole A gente vai puxar E contra-ataque Com isso Eles estão tentando Esmagar A nossa defesa Ali Cruzamento Perigoso E tirou na boa Eu estou falando Olha o contra-ataque O Ras dispara Tem Jimenez Tem BH sozinho Livre Livre De marcação E vai aparecendo A dama Traoré Para o cruzamento Nele Tirou a zaga A dama Pega o rebote Vamos que vamos Rola ela no meio Para a chegada Do Ras Mano Que chute horrível E é hora da gente Mexer no time Para dar um descanso Né molequeada Nossos titulares Eles jogaram O fino do fino Nessa partida Vamos tirar O Bruno Henrique Cansado Diogo Jota Entra Vamos tirar O Ras também Para a gente Colocar improvisado Ali mano O Balotelli Vamos deixar O Balotelli De meio atacante Vamos tirar O Traoré Também Para a entrada Do Talsen Só avisando Que o Johnny Castro Acaba de ser expulso Mais uma vez Segundo cartão amarelo Bobo ali A gente está Vencendo o jogo Eu tenho que parar De dar esses carrinhos E vem aí O Old Ford Mais uma vez Bola cruzada Pega Na gaveta Rui Patricio Está defendendo muito Com essa vitória E subimos novamente Agora a sétima posição O líder é o Liverpool Com 27 pontos ganhos Temos a quinta rodada A penúltima Da Europa Liga Estamos em terceiro Aliás E precisamos vencer De qualquer maneira Dando confere Na artilharia Mano O Jimenez Está disputando Sim Estamos em quinto Com 5 gols E o Martial Do Manchester United É o líder Com 8 A gente também Tem o Bruno Henrique Lá em 16º Com 3 gols marcados Essa disputa De artilharia Vai ser quente Cara E dando confere Também Nas assistências Temos bons jogadores Como o João Moutinho Na 6ª colocação Atrás do Ozil Que é o líder Com 6 Menzuti Ozil O alemão Naturalizado Ele é turco Na vida real De Bruyne Davi Silva Também completam Os gigantes Grandes jogadores Por ali E agora Como eu disse Mano A competição É mais acirrada Vamos para a Europa League Penúltimo jogo E dando confere Na nossa tabela Estamos empatados Com o Ieni Nosso adversário De agora Porém Eles tem um gol A mais de saldo Caso a gente vença A gente já tem certeza Que voltaremos Ao grupo Da classificação Os dois primeiros E podemos sim Até virar líder Caso o Braga Vença o Lille Vai estar bem disputado Mas a gente também Tem que ter consciência Que uma derrota Que a gente pode ser eliminado Precocemente Da Europa League E o negócio Vai ficar feio Para o nosso lado De artilharia E não tem ninguém Do nosso time A gente está ganhando Suado Quando ganha Tamo junto sempre Até a próxima E vamos que vamos Lobos